O tico-tico tá, o tico-tico lá, roubaram todo o meu fubá, mas agora, agora, agora tá chegando, tá chegando tudo anormal. O meu cachorrinho está aqui pra falar que é verdade, está voltando, o Brasil tá voltando, normal não, tá voltando a todo mundo, tá voltando todo mundo a trabalhar, a trabalhar, amar, cantar, e Deus iluminando o país, o Brasil e Guarulhos, o tico-tico tá, o tico-tico lá, tô pegando todo o meu fubá, mas agora, agora tá chegando, tá chegando tudo, tudo no seu lugar. Paralá-lá-lá, paralá-lá-lá, amar, amar, cantar para nós. Namastê.